Oi gente, quartou! Quarta-feira por aqui, estamos iniciando mais um vlog, vou compartilhar um pouco do meu dia hoje com vocês, não sei ao certo como vai ser, a gente vai descobrindo aí ao longo desse vlog, mas enfim, quem gosta de vlog, não esquece de clicar aqui no gostei, se inscrever no canal pra acompanhar os próximos e bora lá! Olha só, temos um rapaz aqui que está muito grande, entendeu? Ele está fazendo hoje, quatro meses! É... Hoje é meu mês-verçário, estou completando quatro meses de muita fofura, né? É... É... Feliz mês-verçário? Feliz quatro meses, tá? É... Tá bom? Tá bom? Te amo! É... Biel fez uma soneca, mas foi uma sonequinha tão curta, ele está até bocejando, não sei nem se descansou direito, vou ver se eu ajudo ele a dormir mais. E enquanto ele fez essa sonequinha, eu fiz um treino rápido de uns 20 minutinhos, que eu estou bem falha dos exercícios físicos, né? Eu me comprometi esse ano a fazer e não estava fazendo. Aí, ontem à noite, assim, eu parei pra pensar, falei, não, eu preciso, eu preciso fazer. Aí, hoje eu comecei, fiz um treino assim, foi bom, viu? Porque eu comprei aqueles mini-bands, sabe? Aqueles elásticos, depois eu vou até mostrar pra vocês. E aí, eu achei um treino no YouTube muito bom, e aí fiz uns exercícios, um treino mais de cardio mesmo, mas eu sei que dá pra fazer treino de perna, treino de braço, com esses mini-bands, então quero explorar mais eles. E é isso, tentar ser fiel, né? Perseverante e constante. Né? Né? Tomei um banho, coloquei esse vestido verde, estava na vontade de usar um vestido, aí coloquei esse daqui, o Bielzinho está dormindo, o Biel fez ele dormir. E aí, eu ainda não fiz minha make do dia, nem arrumei o cabelo, estou a fim de fazer um penteado, mas já está na hora de fazer o almoço, então vou fazer o almoço primeiro, depois eu me ajeito. Bora lá! Já virou uma cena oficial, né gente? A cena de eu colocar no avental, todo fogo que eu estou cozinhando tem que ter. E aí? E aí? E aí? ё? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, as folhas duraram muito, muito mesmo, porque sempre perdia, tipo, sempre estragava rapidinho, sabe, as folhas de alface, rúcula, então com essa dica funciona super. Eu vou até deixar o link do vídeo que eu assisti aqui no YouTube. Eu sei que tem várias pessoas que dão essa dica, mas eu assisti um vídeo super explicativo, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver também. Eu sei que é algo simples, muita gente já faz, mas eu não sabia e não fazia. Na verdade, eu acho que eu já sabia, mas eu nunca fazia, entende? Tipo, eu pensava, não, vai durar. E aí eu nunca secava bem sequinha mesmo e nunca colocava nenhum papel toalha. E aí acabava que não durava tanto, né? Então eu vou deixar o link desse vídeo que eu assisti aí pra vocês. E o almoço, ó, que eu fiz aqui. Almocinho super fácil. Tinha arroz na geladeira, peito de frango com açafrão e cheiro verde. Aí eu falei, vou fazer uma galinhada mais poleira, né? Porque é só com peito de frango, não é com o frango inteiro. Fiz aqui essa galinhadinha, arrozinho com frango. Tá com a cara boa. E agora eu acho que eu vou jogar mais cheiro verde por cima. Ah, eu incrementei com mais açafrão, água, óleo, fui mexendo, depois tampei a panela. E é isso, vou ver se não tá precisando de mais sal. Aqui é de lei, ó, depois do almoço. Café sem açúcar e chocolate meia-nago. Almoçamos, tomei meu cafezinho. E agora eu vou me arrumar aqui, né? Uma coisa que eu tô gostando muito de fazer é gravar Reels lá pro Instagram. Então eu aproveito quando eu vou me maquiar, quando eu vou fazer algum penteado, quando eu vou fazer alguma coisa. Pra já gravar Reels. Então eu vou fazer isso agora. Vou fazer uma make básica e vou gravando aqui, ó. Meu celular tá apoiado aqui junto com a câmera. E aí eu vou gravar pras duas coisas ao mesmo tempo, né? Vou gravar o Reels e aí vocês vão acompanhando aqui no vlog também, né? E aí vocês vão conferindo a make aqui também. Antes de começar a gravar aqui a make, vou aplicar um hidratante no rosto. Vamos de make? Vou fazer um olho básico e uma boca mais... E uma boca com um tom mais vibrante. Bora lá. Corretivo. Vou espalhando em todo o rosto. Bronzer e blush. Sobrancelhas. 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 Marronzinho no côncavo. Esfuma, esfuma, esfuma bem. Vou pegar um pincelzinho fininho. Misturar marrom e preto. E vou aplicar rente aos meus cílios. Olha a diferença. Já dá uma realçada no olhar. Máscara de cílios. Iluminador. Vou caprichar. Um batom bem vibrante. Gente, terminei aqui a make. Mas eu só vou encerrar o Heels da make quando eu tiver com o penteado pronto. Então eu vou só dar uma pausa aqui. Vou brincar um pouco com o Biel, que ele tá ali conversando até. Aí depois eu volto e gravo e faço o penteado. E aproveito pra gravar também. Vou gravar o piteadinho agora. O celular tá bem posicionado aqui do lado da câmera. Daí eu vou gravando aqui pro Heels. E vou deixando a câmera gravando aí pra vocês verem também. E acompanharem esse passo a passo. Gente, meu cabelo tá, ó. Super bad hair day. E vai dar certo. Começo dividindo o meu cabelo ao meio. Começo dividindo o meu cabelo ao meio. Aqui na frente. Separo duas mechas. Prendo elas aqui com o grampo. Pego um borrifador com água. Vou borrifando aqui. Vou ajeitando assim com as mãos. Pego um pouquinho de gel. E vou aplicando aqui assim também. E vou puxando com as mãos. Jogando o cabelo pra trás. Vou pegar o rabicol e vou fazer um coque médio. Vou ajeitando com as mãos. Vou prendendo com alguns grampos. Esse bicho tá cheio de intrusos. A hora que eu comecei. Ficou tão engraçado. Desculpa. Baby hair fake. Agora. Vamos soltar. Vamos soltar essas mechinhas aqui. Vou borrifar um pouco de água. E agora eu vou fazer uma trança. Faço ela bem firme. E depois eu vou afrouxando essa trança. E prendo essa trança aqui com o grampo. Faço a mesma coisa com essa mecha. E tá pronto. Terminei de produzir os conteúdos, né? Aí eu fui dar um mamar pro Biel. Fiz ele dormir. Tá ali fazendo uma sonequinha. Gente, eu gostei dessa produção, viu? Hum, me senti chique. Chique e ao mesmo tempo vintage. O Gabriel até falou que eu tô parecendo mulher de filme. Aqueles filmes de época. E realmente ficou bem parecido. Bem vintage. Agora eu vou aproveitar que o Biel dormiu. E vou focar aqui no computador em algumas coisas que eu preciso fazer. Coisas relacionadas ao clube da autoestima. Fazer alguns roteiros de aulas. Organizar cronograma de temas. Enfim, várias coisas. Então eu vou focar aqui. E é isso. Tem um rapazinho aqui, gente. Que tá vestindo uma camisa. Pra tirar uma foto de vez em tarde. Tá muito bonitão. Tá muito bonitão. Coisa rica. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Quase, realmente. Bééé. Oh, é tão lindo. Olha. Oh, é bem. Olha que lindo. Que dê né? Fiz a rotina noturna com o Biel, coloquei ele no berço, aí ele tá lá, quase dormindo. Oi gente, então. A tarde, como vocês viram, a gente foi lá na minha mãe, não foi lá, eu decidi ir lá todo, nada. E aí agora, à noite, 8 horas, daqui 8 minutos, eu tenho uma live. Então, eu tomei ali um banho, mas não tirei a maquiagem, aí eu vou só retocar. O meu batom já saiu todo, então eu vou retocar aqui, rapidinho, e já posicionar tudo pra essa live. Biel dormiu, dormindo, pediu um hambúrguer pra gente comer daqui a pouco. Daqui a pouco assim, né, depois que eu terminar a live. Tô refazendo aqui o penteado, na verdade eu tô fazendo outro penteado, aproveitando que eu tava, né, fazendo um coque alto aqui. Me dá tempo de fazer um baby hair? Não sei, vamos ver aqui agora. Pronto, agora eu vou me posicionar aqui pra live. É lindo? É lindo? É lindo? Aqui é o que você tá falando. Ah, é igual. Desce e volta, desce e volta, desce e volta, sem abrir o cotovelo também. O cotovelo fechadinho, desceu? Não quero aqui, quero justo no corpo, o cotovelo raspando nas costelas. Puxou? Puxou? Mantendo a velocidade, tá? Dez segundos. Valendo. Pisei atrás, foi. Puxa uma e volta. Duas. Três. Fica aí, mais um tiquinho. Tô olhando o timer. Oito segundinhos. Ai, carota, doendo. Aqui também tá, gente. Mas aguento que vai valer a pena. Uh, bom dia, gente. Acabei de fazer exercícios. Comentei com vocês que ontem eu fiz, né? Tô tentando voltar. E aí hoje eu já fiz de novo. A minha meta, assim, a minha ideia é. Sempre que o Biel fizer a primeira soneca do dia dele, eu vou fazer os meus exercícios. Então, ontem eu fiz isso, hoje também. Ele ainda não acordou, então tô de boa aqui. Eu levei uns 20 minutos pra fazer esse treino de hoje. E eu tinha comentado com vocês que eu comprei esses minibands, né? Eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu comprei esses minibands aqui. Se não me engano, foi na Amazon. Eu vou ver se eu deixo pra vocês o link aqui na descrição. Ó, só porque eu falei que o Biel não tinha acordado, ele tá se remexendo ali. E aí, que eu comprei esse kit que vem 5 minibands. E é legal porque a gente consegue fazer uma infinidade de treinos, ó. Esse daqui é mais pesado e esse é mais leve. Então, vai tipo fazendo essa transição, né? Esse é o super pesado. Esse é pesado. Esse é médio. Esse é fraco. E esse é bem fraquinho. Então, ó, esse daqui ele é mais fininho. Mas ele estica mais. Esse daqui já é mais firme, né? Então, ele estica menos. Pro treino de hoje, eu usei esse. E a última série eu fiz com esse. Eu fiz 4 séries. No vídeo que eu tava assistindo, a Carol, ela faz duas, né? E aí, ela fala pra gente repetir, se quiser. E aí, eu repeti. Então, no total, deram 4 séries. Daí, eu fiz 3 com esse. E uma série com esse. E aí, vocês viram que eu fui assistindo um vídeo, né? Aquele é o canal da Carol Borba. O que eu fiz? Eu só pesquisei ontem no YouTube. Treino com miniband. Aí, o primeiro vídeo que apareceu foi o dela. Gostei. E aí, hoje eu já entrei no canal dela de novo. E já procurei... E ela acordou. Peraí que eu vou pegar ele. Oi, pessoal! Ele tá olhando os miniband, que é bem colorido, né? Você vai malhar com a mamãe? Nossa, ele tá vidrada aqui. É, ó. Tô acordando. Ai, por aí. E aí, como eu tava falando, hoje eu só fui e procurei um treino de braço no canal dela. E aí, ontem eu fiz mais um aeróbico. Hoje eu fiz de braço. E aí, vamos ver. Talvez amanhã eu faça um de perna. Enfim, como eu falei, dá pra fazer um monte de coisa com esses elásticos. Então, gostei bastante. Achei que valeu a pena. Pra quem tá querendo fazer exercício em casa, fica aí a minha dica. É um investimento que, nossa, vale a pena demais. Porque dura bastante, né? Você usa pra fazer várias coisas. Então, gostei muito. E eu vou malhar com a minha mamãe. Ei. Vamos brincar. Mamar. Né? Vamos. Gente, esse vlog de hoje vai ficando por aqui. Eu ia compartilhar só o dia de ontem mesmo. Só que aí eu lembrei que eu não tinha comentado com vocês sobre os minibands, sobre o treino em casa e tal. E aí, eu decidi continuar aqui hoje pra falar com vocês. Gente, deixa eu só comentar uma coisa. Ontem eu falei que a gente ia pedir o hambúrguer, né? Eu pedi. Mas quem disse que chegou? Aconteceu um problema com o nosso pedido. E aí, esperamos, tipo, quase três horas. O negócio não vinha. Eu entrei em contato. E aí, eles falaram que iam trazer. E aí, não entregaram. E aí, por fim, eu tive que falar. Não, pode deixar. Que eu já tava era indo dormir já. Enfim, e aí nem comemos hambúrguer. Mas vai ficar pra uma próxima. E é isso. Agora nós vamos lá pra nossa rotina do dia. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. E aí, tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.